Olá pessoal, hoje a gente traz para vocês aqui uma informação sobre o que pode acontecer instalando um botão de partida no veículo. O pessoal tem perguntado e tem ficado curioso com essa situação. Na verdade, hoje a gente está dentro de um carro, um Land Rover, que já possui um sistema de chave de presença. Então o que ocorre? Isso traz uma facilidade ao usuário, isso traz um conforto e também uma segurança. Então vejam que a chave você não tem mais a parte de cilindros, onde você introduz para a partida. Isso tudo é um sistema eletrônico acoplado ao módulo de segurança do veículo com imobilizador, onde foi colocado um botão de partida, onde a chave pode estar no seu bolso ou dentro do carro, em algum lugar que você sinta mais tranquilo para deixá-la. Você simplesmente vai ter o acionamento da partida através do botão e também o desligamento do sistema. Instalar um sistema desse de um carro que não possui de fábrica tem que ser feito por um técnico, uma pessoa que realmente entenda, pois você vai mexer com a parte eletrônica e elétrica do veículo. E imagina se isso aí der falha e você ficar sem partida podendo ter o seu veículo parado no local e não conseguir voltar a funcionar. Instalar qualquer situação do veículo, qualquer acessório, tem que ser o produto de qualidade e realmente também instalado por uma pessoa que entenda. Fica a dica para vocês aí, o sistema realmente é muito bacana, é um sistema moderno, porém exige cuidado na sua instalação, pois qualquer coisa instalada no veículo que não se fique de acordo, você pode vir a ter problema na instalação elétrica, resultando em gastos elevados e também o desconforto de ficar com o veículo parado sem acionamento de partida. Espero que estejam gostando das dicas e continue postando no canal as suas dúvidas e dicas que a gente procura responder para vocês aqui. Obrigado!